Você salvou a minha vida! E a única coisa que lhe peço em troca é que seja minha parceira no concurso de dança. Qual a sua graça? Meu nome é Rufina, mas pode me chamar de Fifiça? E o seu nome, qual é? Meu nome é Dagoberto, mas pode me chamar de Dada. E aí, Marcelo, tu falou com a Filipe já? Tentei, cara, mas ela tá morrendo de raiva de mim, não adiantou nada. Aquela garota deve estar com algum problema. Não é normal uma garota tão jovem ser tão triste assim, né? Quem ficar mal sou eu, né? Não posso fazer nada pra ajudar. E o que você tá desenhando aí, deixa eu ver. Você é um verdadeiro pé de valsa. Você ainda não viu nada, Fifi. Eu sou pé de valsa, pé de tango, pé de samba. Mesmo que não seja pé de jumbo, tá tudo ótimo. Ai, a vovó aos poucos tá se abrindo e me deixando chegar mais perto. Sabe o que eu acho até que ela tá começando a gostar de mim? Ela gosta muito de você, da Rejane e do Rudassi. Ela só sente muita tristeza quando ela lembra da partida do João. Mas quem sabe, aceitando a gente, ela não acaba de vez com essa mágoa. É, talvez vocês sejam a chave. Só espero que não seja tarde. Ué, por que você tá falando isso? Não, não é nada que... Você sabe como é que a mamãe é, né? E o Caio? O que que tem ele? Ah, a impressão minha tá rolando alguma coisa. Não, tia, só se for na cabeça dele. Não, não tem nada. O Caio tá sendo muito bacana, assim. Mas o meu coração já é de outro garoto. Ah, é? E quem é o feliz proprietário do coração da mocinha aí, hein? É da cidade? É. Quer dizer, não é, mas... Ah, tia, vamos mudar de assunto? Ah, você não vai me contar quem é o seu príncipe? Ah, não, me conta, vai. Um dia. Hum... Quer um suco? Quero, mas não me tortura, hein? Eu quero saber, você não vai me contar, não é? É pra te contar da foto. Ah, isso aqui tá vergonha, não me conta. Tava te procurando. Vim aqui pra esfriar a cabeça, cara. Passei a tarde toda procurando emprego em nada. Tá difícil. Vai pintar, cara, fica frio. E olha, se você precisar de uma grana emprestada, eu posso te emprestar, é só... Não, não, brigadão, Alex. Pro gás que eu tenho, eu tô fazendo uns bicos no shopping. Eu passei na sua casa hoje porque... Eu queria te agradecer por ter me defendido contra o Araçá. Sozinho eu não ia dar conta daquele cara, ele ia acabar comigo. Não precisa agradecer, não, Alex. Eu teria feito a mesma coisa com qualquer outra pessoa. Já te falei que eu não gosto de covardia. É, mas não foi com qualquer outra pessoa, foi comigo. E a gente já brigou por tanta besteira. Você tem sido muito legal. Esquece isso. Não, cara. Não tem como esquecer, não. Se tem uma coisa que eu respeito, é amizade. E você agiu como um verdadeiro amigo, Luciano. Por isso eu tomei uma decisão muito importante. Foi difícil, mas... Eu acho que é o que eu tenho que fazer. Mas o que você tá falando, cara? Eu desisti da Marina. E não foi por sua causa, não, cara. É que quando eu vi vocês dois juntos, eu reparei que eu é que tava sobrando. Então eu vim aqui pra te dizer que o caminho tá livre. E eu quero que você seja muito feliz ao lado dela.